E aí pessoal, beleza? E galera seguinte, estamos de volta aqui hoje em The Witcher 2 E o episódio de hoje parece um episódio que está bem legal Parece que é o momento que nós vamos decidir em qual lado nós vamos ficar Se vai ser do lado do Yoverth ou se vai ser do lado do Road Então vamos lá, estamos aqui na missão em uma encruzilhada Encontre Yoverth nas ruínas élficas Bora lá então, eu acho que a ruína élfica é essa aqui Isso, é aqui dentro, então vamos ver aqui onde sai o Yoverth e falar com ele E depois a gente fala com o Road, né? Cadê? Será que é aqui mesmo, hein? Deixa eu ver o mapa Bom, não, não é aqui não Vamos vazar daqui Que essa aqui é aquela caverna que a gente teve os combates, né? Com vários e vários Neckers Para pegar aquele muco, né? Que a gente fez a poção para enfrentar o Kayran Então vamos subir aqui, né? Eu acho que deve ser ali para cima O que é isso? Ah, um local de poder, ó Legal Círculo da vida Beleza Então vamos continuar subindo A Treez agora está nas mãos do Leto, né? Vamos ter que ir lá salvar ela Está aparecendo já do Witcher 3, né? Salvar a Círia, aqui no caso a Treez Meio clichêzinho, mas Fica bem legal no contexto da história, né? Tá, então chegamos aqui Vamos falar com o Ioveth, né? Ruínas élficas Ele deve estar aqui dentro Ioveth espera-te, Duan Onde ele está? Ele forçou a Trist para os teleportar para o Edirne Não O Scoia'tael em Edirne vai pagar por minha estupidez com suas vidas Elias, ready for the unit to march You'll leave immediately Tá Houve um massacre na cidade O que acha tão importante Na parte do Alto Airdirne, né? E agora são dois dias De caminhada A pé Vamos lá, então Falar para ele que teve um massacre na cidade Que Geraldo ficou louco E viu o que ele acha disso Então vamos lá São dois dias de caminhada a pé Bom Então acho que esse é o ponto, né, pessoal? Que a gente vai escolher o lado que a gente vai ficar É um ponto muito importante no jogo Que vai influenciar diretamente na trama final, né? Eu vou perguntar mais aqui do que se trata Para a gente ter uma ideia melhor Antes de tomar a nossa decisão aqui Tá, então ele pediu ajuda para a gente ajudar Nossa, ele pediu ajuda para a gente ajudar Calma Então ele pediu ajuda para encontrar o Leto, né? Para a gente combater o Leto Eu acho que o Yover É um cara muito útil, né? Nessa caminhada Para conseguir pegar o registro daqui ao Leto Então Eu vou ficar do lado dele Eu acho que ele é um personagem mais legal que o Roach também Um personagem mais carismático E que eu espero muito que ele esteja na nova DLC de The Witcher 3 Para eles arrumarem Essa droga que eles não colocaram O Yover No jogo base, né? Vamos lá, então Conte comigo Conte-me em Nós vamos encontrar o Leto juntos Excelente Nós não temos tempo para perder Nós precisamos capturar a barra de prisão Você quer entrar em uma cidade com elas massacrando os Elves? Eu me lembro do que eu disse Você não é grandioso Você está louco Minha mãe acreditou Igualmente As consequências Das atitudes dele Até esse foi um dos pontos Pelo qual eu escolhi ficar do lado do Yover Não sei se agora Já diretamente A gente ficou do lado deles Mas parece que sim Deixa eu dar uma olhada A gente tem que ir lá na reunião E o melhor A gente vai ter que passar pela água E vir para cá É isso aí Então vamos embora Seguir sua seta aqui Não estou muito acostumado Ainda com esses mapas do Witcher 2 E eu vou ficar mais atento Para encontrar esses locais de poder Apesar que a gente não está ganhando Ponto de talento Por achar eles Então É só mais o buff mesmo Cacete, velho Vamos lá para a reunião Tá, vamos lá então Ele quer invadir a cidade Tudo bem Vamos fazer como você disse O que seria esse truque do Gerritin Não sei, enfim Mas vamos à primeira opção Vamos lá Vamos separar Os elfos, né cara Os elfos, né cara Deixaram passar muito Deixaram passar muito em vão, né Como eu já falei Eu quero muito que eles arrumem isso Muito Coloquem Na nova parte da DLC, né Caramba É, então parece que a nossa decisão Já foi feita, né Vamos ter que ficar do lado Dos elfos mesmo Contra A galera da cidade O bom é que eles não ajudam, né Cara, a gente não está tirando dano nenhum Que droga Vamos de axe aqui Para tentar pegar algum Para o nosso lado, né Porque com essa espada aqui Não vai ter jeito, não Vamos lá Vamos lá Tentar pegar isso aqui também Já pegamos um Já que ele está morrendo Cadê o que a gente está pegando, cara Curtou um efeito, né? Que deu uma flechada Ok Cacete O cara não ficou pra gente Por quê? A magia ficou completa, jogo Que loucura Vou tomar cuidado Que a nossa vida tá descendo demais já O nosso dano tá ridículo, né? Praticamente não tem dano Cara, que demora pra esse maluco morrer Morre, cara Morre Morre Morreu Beleza Tá, vamos agora ali nos arqueiros Arbalista, no caso aqui Nossa, o cara foi Electricidade ali Igual isso Beleza Vamos continuar subindo o penhasco Pra variar aquele Delay enorme, né, cara? Vamos ver se essa espada Que a gente pegou É melhor que a nossa Porque a nossa tá um lixo, velho Não, não é melhor E aqui é a espada Que a gente pegou lá Do leto, hein A espada de aço Que a gente pegou dele lá Que é uma droga Dano nenhum Só se esses caras Fossem muito fortes, né Porque toda hora Dano mínimo Dano mínimo Dano mínimo Já vai ter mais inimigos Aqui na frente Pelo visto, né? É, vai ter Vamos lá Nossa, peraí, peraí, peraí Caramba Ficou cercado ali Olha isso, pessoal Nosso dano é Praticamente nulo Nos caras, velho Vamos lá Bater infinito aqui Pra derrubar o cara Um guarda, né Um guarda Olha lá Garrett infringe dano mínimo, né Que droga, velho Ele combina como uma mulher The Witcher Como vocês sabem É uma franquia Que me marcou muito Gosto muito Da série Witcher E The Witcher 2 Em especial Ele é o meu favorito Dos três, né Da trilogia The Witcher Pra mim Ele é o melhor Em termos de enredo Em termos de Até mesmo de mecânica Eu gosto muito Da mecânica desse jogo E tô muito ansioso aí Para a nova expansão De The Witcher 3 Com certeza Vou trazer bastante coisa Aqui pro canal E agora Eu não encontrei Mais nada De item Deixa eu ver aqui É, nada Tá, suba os penhascos Nós partimos aqui Enved vai levar você Para o porto Roach Onde estão eles Estão indo? Eu não sei Eu tenho um sentimento Que vamos encontrar De novo Pronto Vamos começar Tá Então vamos levar O Yoguf e a galera Aqui Ao cais, né O que seria um cais? Não sei Ah, a gente tá indo Na maciota, cara Legal Estilo Snake, né É o bonde do Snake Aqui, velho O que é com todos os soldados? De novo Algo 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 Pô, podia investir do Snake, né, velho? Mas da hora. Mas beleza. E hoje eu vou usar o Axe aqui pra pegar um desses aí pra gente, porque... Tá melhor que nós, né? Vou pegar aquela força da espada. Cara, não posso usar mais um. Pode sim. Beleza. Filha da puta. Ah, parece que nesse aqui a gente tá tirando mais dano, né? Aleluia. Eu quero ver o tamanho da merda que vai dar esse aqui quando o Rout ver, né? Agora que a gente já tá tirando mais dano, não vou parar de usar o Axe. Vou pra cima mesmo, ó. Ô, burro. Mira certos a bagaça, cara. Bastante guarda aqui, hein? Caramba. Vai ser uma chacina, velho. O que é bom é que fica uma gemedeira do caramba aqui, né? O esquema é esse, pessoal. Dá o Ard, vê se finaliza na hora. Pra acabar rápido, né? Ah, e quando o cara caísse, podia ter uma animação, né? Como é, digo, uma execução do cara no chão. Seria legal. Vou agora, ó. Aqui é um guarda mais parrundo. Não. Nossa, esse cara... Para, filha da mãe. Mais uma execução. É, eu acho que esse aqui a gente não vai conseguir executar, não. E eu vou pôr um pouquinho, porque a nossa vida já desceu bastante, velho. Ainda bem que aqui os caras... Nossa, que massa, velho. Só porque eu falei, ó. Finalizou no chão. Massa. E ainda bem que o... Que aqui os NPCs ajudam, né? Os Zelps estão ajudando mesmo no duelo aqui, porque... Tem jogo que você joga aí que... Só tá lá pra fazer número. Fica, filha da mãe. Nossa, tem mais um monte desses, velho. Pera aí, vamos iluminar os pequenos... Pra depois faltar o grandão. Senão, ferrou. Filha da mãe, cara. Vamos de Queen aqui, pelo amor de Deus. Beleza. Cadê o grandão? Tá ali. Um monte de Elfa na frente, o Ward não pega. Cara, o maluco tem vida pra caramba. Uma das coisas que eu acho mal feitas, em termos de mecânica, aqui em The Witcher 2, é quando você esquiva do ataque do cara, você sabe que você saiu do raio de alcance, e você leva o dano. Então não adianta você pular, sabe? Você vai levar o dano. Isso é meio mal feito. Caraca! O maluco tá defendendo um milhão de ataques aqui. Vamos lá, faltar mais um. Sai da frente! O maluco tá defendendo um milhão de ataques, mutantes. Você acha que você é um herói, não? Sai da frente, e eu vou cumprir esses maluco. Nós saímos. As mulheres estão preparadas para morrer. Mas eu não estou preparada para morrer. Eu vou para o marido. Eu vou para o marido. Vamos! 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 Bom, então vamos lá. Ajudar a galera aqui. Cara, salve a mulher elfo ou persiga a Loredo. Puta que pariu. Cara, pra que pôr essa decisão, né? Eu queria perseguir o cara, mas eu não vou deixá-la morrer, né, velho? Vamos lá ajudar a mulher, né? Vamos matar esses caras antes. Puta merda, vamos lá. Sai daqui! Lars, velho. Lars é o cara do Metallica, rapaz. Sai embora, lixo. Que filha da mãe que essa... Qual é a canção pra canção, velho? Se liga, rapaz. Vamos! Abre a porta, cara. Tá, puta merda. Deixa eu pôr o cunhinho aqui antes que a gente morra queimado, velho. Não faltava a mulher ter morrido, né? Cadê? Onde está o Laredo? Ele está escapando. Ah, tinha que apertar pra liberar as minas, cara. Beleza, vamo lá. Cadê? Vamos lá, só mais uma. Fiquem calmas. Papai chegou. Pronto. Ah, que que foi isso, cara? Como assim? Peraí, a gente derrubou... Um fogo do nada. Cara, que que foi isso, pessoal? Não, não sei da onde, mas... Morremos. Bom, vamo lá então, pessoal. Voltamos aqui, né? Já voltei aqui na parte que a gente acabou morrendo... De uma forma um tanto quanto suspeita, né? Morremos aí do nada. Pegamos fogo, sei lá, veio o agumão aqui, dá um bapho de pimenta na gente, mas beleza. Vamos salvar as mulheres aqui de novo, né? Ó, começou a pegar fogo, velho. Anda logo, que porra. Foi muito do nada aquela morte, né? Falta só mais uma, vamo... Ok. No caso ali seriam as mulheres, né? E não a mulher. O reino derrubou. Ele não vai viver muito tempo. Se os homens locais não procuram ele, alguém mais vai. Isso é significado. Você salvou a nossa mulher. Leste, nós estamos indecidos. Help me encontrar a King Slayer and Tris. Nós estamos por isso. Em que caso, Tervergan, prepare para sair. Lávamos para ir. Ele está bem, se é o que você perguntou. Nós nos reunimos e conversamos. Imagina isso. Eu queria ele saber que ele estava deixando, porque eu deixei ele fazer isso. O que é isso? É tudo que eu perdiço. Eu derrotei os commanders dos todos os especialistas do norte. Agora eu vou reunir o Scoia-Tal. Acabar o que você começou. Eu não vou matar você, Roach. Nós, Enche, nunca matamos os últimos espécies de morrer. Viva e lembre o que você derrotou. Lembre que ele pode fazer isso novamente. Você não vai matar, Vernon, Roach. Você está fazendo um erro, Yorveth. Eu vou encontrar você. Se inscreva no canal. 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 E isso agora vai trazer sérias consequências para o desenrolar da história. Eu preferi o Yoverth do que o Roach porque eu acho que o Yoverth é um personagem mais carismático e também um cara que seria de mais ajuda para nós, né? Então é isso. Vou finalizando esse episódio por aqui. A gente começa o próximo episódio a partir daqui. Não se esqueçam de avaliar o vídeo. Se vocês gostaram, clique no gostei. Adicione esse vídeo aqui aos favoritos porque isso ajuda muito no crescimento do canal. Obrigado a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Valeu. E se... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.